E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer mais uma gameplay de Pokémon que seja online, mais um daqueles top 8 dos melhores decks do nacional, né, internacional, não é nem nacional, não, norte-americano, no qual nós tivemos dois brasileiros que fizeram top 8 e um deles tá aqui hoje, o senhor Zion. Fala, Zion. É, e aí, beleza, pessoal? Bom demais, Zion, e aí, como que foi esse torneio, velho? Você passou, tipo, muito bem, não passou no suíço, como foi jogar esse torneio? Tipo, foi o maior torneio que você já jogou na sua categoria, na júnior? Foi o torneio mais difícil? Como que foi? Como que é o nível dos gringos lá fora, assim, pra você? Ah, é bem complicado, os caras jogam mó bem. Entendi. Mas e esse deck, você demorou quanto tempo pra chegar nessa lista aí? Tipo, foi o time que fez a lista pra você? Você já, ou não, você já gostava de Zoroark? Você já tava pronto pra jogar com isso daí? Então, eu tinha jogado bem pouco com Zoroark, bastante tempo, e eu não tinha gostado. Aí, eu tava quase decidido que eu ia de Rainbow Road, a lista lá dos Rangers. Dos Rangers, né? Aham, aí, é assim, eu fui treinar lá com os caras, com os caras, lá no hotel, e o deck não tava rodando, sabe? Tava muito travado. Aí, eu pensei, eu pensei em usar o Volcanion, a versão antiga, sabe? Com o Max Elixir e tal, porque era um deck que eu já sabia usar bem e tal, aí, eu fui treinar, Aí, eu pensei, se eu não pegar Garbodor, eu ganho. Só que, pelo jeito, ia ter muito Garbodor, então eu decidi ir de Zoroark. Sim, que é uma good matchup, né? Teoricamente. Sim, então. Aí, quando eu... Eu, tipo, era umas 10 da noite de quinta-feira, e a gente tava lá, e eu pensei em fazer o Zoroark, que eu testei umas 3 vezes e gostei. Então, foi de última hora. Um dia antes do Suíço, você fez esse deck, você decidiu e mudou de deck. Sim, então. Aí, eu fiz, e eu pedi uma ajuda pro Rafael Souto, com o deck, a gente ficou discutindo lá até uma meia-noite, e no fim, a gente acrescentou o Taurus, removeu o Drampa e tal. E aí, tipo, umas duas horas antes do torneio, eu falei um pouco com o meu time, a gente acrescentou o Neste Ball, umas cartas, assim. Entendi. Então, tipo, horas antes do torneio, ainda estavam sendo feitas modificações da sua lista, né? Sim. Beleza. Bom, antes de eu começar a explicação do seu deckzinho, eu quero só lembrar o pessoal de um site, é a LigaPokemon.com.br, vai estar o link aqui na descrição. Vale lembrar que é a nossa nova fonte de pesquisa sobre preço de carta de Pokémon, tá? Então, é onde tem aquela ferramenta comparativa, a gente consegue sempre ver o preço, o menor preço de mercado, o preço médio e o preço mais alto. Então, você tem como equilibrar e saber como que você vai trocar suas cartas ou não. Se você não tem cadastro ainda na Liga Pokémon, talvez seja importante você cadastrar, porque se você faz o cadastro, você tem a opção de guardar a sua coleção. Então, você pode cadastrar todas as suas cartas e você pode fazer coleções privadas, públicas, compartilhá-las. Então, qual que é a função disso? Basicamente, você pode pegar todas as cartas que você tem pra troca e pode simplesmente mostrar pra elas. É como se fosse um fichário virtual. E lá você já vai saber também o valor médio das suas cartas, quanto que vale a sua coleção e tudo mais, pra tentar negociar com outras pessoas. Então, é mais uma facilidade que o site da Liga Pokémon tem pra nós, beleza? Se você ainda não conhece esse site, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Bom, Zion, a estratégia do deck do Zoroark, você foi com o Zoroark porque é uma good matchup pra Garbodor, e também tinha alguma outra coisa que você quis ir com o Zoroark, assim? Então, é... O Zoroark, ele era especificamente contra o Garbodor, só que aí eu tava um pouco tenso contra a Mirror, que eu achei que ia ter bastante, e acrescentei o Taurus, que ele é uma boa tech pra Mirror. Eu achei interessante porque tem o Taurus, mas não tem o Ninja Boy, né? Que geralmente é a carta que acompanha com o Taurus. Ele tá aí só porque realmente ele não consegue ser nocauteado em um ataque do Zoroark, né? Na Mirror, e você consegue levá-lo na volta. É isso. É, e ele é bom pra nocautear os pokémons básicos, tipo o Froak, o Zoroark. Sim, é verdade. Você consegue, né? Com uma simples energia dupla, você consegue sair nocauteando os Zoroark e tudo mais. Bom, Tapococo Promo. Alguma coisa fora a Gairados ou não? Ele tem... É só isso mesmo. Só pra não perder pra Gairados. Então, o Tapococo, ele serve contra a Greninja, também, porque você ataca 20 e o Drampa, ele vai voltar atacando 150, que dá 170 certinho. Entendi. Faz sentido contra o Greninja Turbo, né? E tudo mais. Bom, o estágio da Equipe Magma tá aqui pra gente atacar com o Drampa com 150, né? Quando for bater com o Furioso. Eu acho que a maioria do pessoal vai tá... Aqui já é uma parte bem técnica, afinal de contas a gente tá falando de um torneio que é... Tipo, foi o maior torneio de Pokémon de todos os tempos, né? Até hoje, foi no final de semana. Passar. Não sei quando o pessoal vai tá vendo esse vídeo, mas foi por agora, né? O torneio. Bom, Zion, tipo... As tétias, cara. Tipo, companheiras de equipe. Você quer falar alguma coisa? Alguma peculiaridade da lista em si? Como essas que você já citou? Tem mais alguma coisa que você quer citar? É, a Neste Ball também, que é uma carta bem... Assim... Que ninguém usa, né? Nesse deck, normalmente não. É, então. Mas ela é boa porque serve com... Tipo, quando você não consegue usar Bridget, que você precisa de outro supporter, N, Cyclone. Você pode usar Neste Ball, que serve também, às vezes. Mas se você desce um Zorua no banco e usa Neste Ball, você já tá quase feito a Bridget. Massa. Zion, era uma coisa que eu devia ter te perguntado no começo, ó. Algumas pessoas devem estar assim, pô, mas ele chama Zion mesmo? Sim, o Zion tem um dos nomes mais massa que eu conheço. O Zion chama Zion mesmo, tá? Esse é o nome real dele. E o nome dele é bonito também, né? É Zion de Tizio, não é isso? Ou tem mais coisa complicada ainda no seu nome completo? Então, não é Zion, é Zion, mas... Ah, é Zion. É Zion, ok. É, Zion. E também tem Zanquetim no final, que também é bem estranho. É, mas estranho não é a palavra. É tipo, é diferente, é meio exótico, sabe, o rolê. É massa, é massa, Zion. Vou tentar corrigir o seu nome até o final da gameplay e não vou tentar não errar mais. Zion, você passou em que lugar, no Suíço? Então, no Suíço, pro Top 32, eu passei em segundo. É, com 7-1. E depois, no Top 32? E aí, no Top 32, eu continuei em segundo. Tá bom. E depois, você pegou quem no Top 8 mesmo? Eu peguei um Garbodor, Espion, que assim, o garoto, ele parecia estar bem treinado contra a Zoroark. E eu não consegui dar Bridget no T1, no primeiro turno. E o cara, ele... Eu consegui descer só um Zorua no banco. E ele conseguiu usar o ataque GX do Espion e knock-out ao Zorua. Aí, não dava mais pra jogar e eu perdi. Beleza. Zion, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 10, vou fazer 11 em agosto. Ok. Então, pessoal, vocês estão assistindo um deck test com um garoto de 10 anos de idade, que foi Top 8 do Internacional Norte-Americano. A partir de agora, Zion, vamos pras gameplays. E você vai mandar nas jogadas. Quero que o pessoal veja o nível do pessoal, desse pessoal competitivo. O quão é legal, sabe? Que você seja inspiração aí pra outros garotos também, que jogam na Junior. Também, acho que próxima temporada você vai estar na Senior já. Esse é o último mundial que você joga na Junior. Olha, a gente vai pegar um... A gente vai pegar um Greninja, viu? É, essa é uma partida difícil. No Suíço, eu fiz... Olha, a gente venceu a moeda. Você tá com muita sorte, Zion. É, então, no Suíço eu fiz 9-3-1. E as duas derrotas que eu fiz, foi pra dois Greninjas seguidos. Ah, Zion, não é possível. Não, vamos começar com vitória aqui nesse vídeo. Poxa, vamos... Mas dá pra ganhar, não dá? Ah, até dá, mas... É, é um pouco difícil, mas... Dá pra ganhar, sim. A gente não tem muita opção. Eu comecei com o Drampo aqui. Você consegue ver todas as cartas da minha mão, facilmente? Sim. Então bora, hein? Vamos lá. O que você quer fazer? Energia, N, Cicamore... Energia, N. Ok. É, só isso mesmo. E aí, ficamos com o Chaiminha? Não veio muito bom, não, né? Só passa? Beleza. Estamos enfrentando o Gia, o Rian. Sei lá, acho que não é... Olha só, a gente tem alguma coisa? Não, não tem nada, né? Nem água, nem lutador. É inútil pra nós. Tem nada. Ó, é a versão com Starman, hein? É, é a versão do campeão da Senior. Bom, pegamos uma Ultra Ball. Deve melhorar um pouquinho a nossa situação aqui. Dá Ultra Ball na Saikamore. E numa Energia. A Noturna, né? Obviamente. É, sim. É... E pega um Tapulele pra Bridget. Vê se a Bridget tá no deck. Tá. Tá aqui. Tá aí, beleza. Tapulele mesmo, né? Vamos lá, Zion. Faz seu nome. Pega a Bridget. Ok. Bridget? Aham. É, dois Oruas. E... Um Taurus. Aí liga a Dabba no Drampa. E nocautei o Froak. Tá, com furioso, né? Sem Charmin nem nada, guarda, né? Por enquanto. É, guarda tudo. Beleza. Se ele não tiver o Froak a gerar energia, vai complicar pra ele. É, o começo do jogo do Greninja é que eu acho dramático, né? Mas não, ele já trouxe outro Froak. Caso ele não tenha... É, ele tem. Bom, nesse caso, obviamente, nocautear, né? O Zion, sempre. Agora é focar em comprar um prêmio por turno, né? É, sim. Não adianta esse trem de querer ficar descartando a energia dele, nem nada não, né? Deixa... Deixa ele jogar. Olha a Nash Ball. Vai ser útil ou não? Pode usar. Você quer pegar quem? Tapo Coco. Ok. Você quer pôr energia em alguém? Você quer das Cicamore? Dá Cicamore. Não vai pôr a Dark? É, acho que é melhor colocar no Tapo Coco mesmo. Ok. E... Des Cicamore. Partiu. É isso aí. Vou fazer o Zoroark. Dá o Trabão no Zoroark e no N. E pega outro Zoroark. Ok. Bom, seu deck, o setup foi feito, né? Tipo, estamos no terceiro turno, meio que tá tudo muito encaminhado. Sim, sim. Só o Knockout? Sim. É, Furioso. É, né? Partiu. Não, é, só Furioso mesmo. Aí. O problema vai ser agora, que ele vai começar a fazer as Greninja. Tá. Enquanto o Zoroark consegue dano, Zion, nessa partida, se deve usar o Zoroark ou não? Evita. Ah, sim, é bom usar. Porque assim, agora a gente consegue pôr muito dano nele, né? Com o Zoroark. Nossa, agora... Mas agora ele não foi muito esperto, porque ele desceu o outro Froak. O Zoroark tá batendo bastante dano. Pois é, tipo... É isso que eu... Olha só, ainda compramos a Double, ainda. É. Seria bom dar a Drow de... Algum lisando, se ele deixar o Greninja ali. Nossa. Ele vai arriscar com o Greninja mesmo. Beleza. E aí, você quer subir o... Sobe o Zoroark e nocauteia esse bicho? Liga a Double no Zoroark. Uhum. Evolui o outro Zoroark. Certo. Dá a Stand-In com o Double. É, é isso aí. E nocauteia. Sem N. É, sem N. Tá. Vamos lá, ele encheu o banco. Se bem que sem aquele Froak, ele também tava tomando nocaute. Acho que por isso que ele baixou o Froak. Que não foi... Olha, excelente Drow, hein? Contra essa match. Ah, esse. Esse foi um bom Drow. Ai, ai. Tá suavezinho aí, ó. Pô, tá jogando. Mas as partidas que você perdeu pro Greninja no torneio, como foram? Foi 2x0? Foi, tipo, foi meio truncado? A primeira que eu joguei com o Greninja foi 2x1 bem disputado. Massa. Que... É... Ele não usava os mares agitados. Aí, na segunda partida, eu fui fazendo a estratégia do Tapo Coco. E... Aí o oponente, ele colocou os mares agitados e curou todo o dano que eu tinha causado. Aí... Isso aí me pegou de surpresa e eu perdi essa partida. De 2x0 mesmo. Pelo jeito. Bom, agora a gente tem duas coisas aí, né? Pra serem feitas. Você quer... Continua o Zoroark no nocaute. E põe energia noturna no Zoroark do banco. Prepara, joga com calma. Dá só um Rex esse turno. Ou não, você quer subir o Drampa, que é mais seguro. O Drampa já consegue dar 150 de dano ao Greninja. Qual que é a melhor jogada aqui? Acho que é melhor recuar no Zoroark. Subir o Drampa. Dá Rex. Liga energia no Zoroark Break. E dá Furioso pra nocaute. Ok. É bem tranquilo essa partida, por enquanto. É, tá sua voz, né? Tipo, bem... É. Não é o do menino da Senior, não. O do menino da Senior não tinha Tail on Flame? Ou quem tem Tail on Flame é o cara da Master? Eu tô enganado? Não. É o da Master que tem Tail on Flame. Entendi. Da Senior, não. Mas também eu acho que não usava bola a tempo. É, não é a lista igual a dele, mas é parecida. Nossa, Harry Candy? Sério? Aí foi pego de surpresa, viu? É, pegou de surpresa. Não lembro não de ver um rolê desse aí. Vixe, agora... Bom, a gente não tem um Nogueira aqui, né? Que é uma pena. Que eu acho que é outra Tatic que seria muito boa, né? Nessa match. É, evoluir pra Break. É... E dar VF pra Rex. É, Rex. Tá. Aí. Beleza. Põe a energia no Break, só pra saber. No Zoroark Break, esse turno. Não, liga a energia no Tapu Koko. Aí. Beleza. E dá Furioso. Beleza. Se ele recuar, o Tapu Koko cuida, né? Tipo... É. Independente. Se ele atacar... Se ele atacar, a gente sabe o Zoroark Break e dá... É, o primeiro ataque. Do Grandinja Break. Vai tirar a habilidade dele e não vai conseguir Knockout. É, tá suave ainda. É, a não ser que tenha... Tipo, esse deck geralmente leva Max Potion, né? Tipo, olha lá. Tem uma descartada. O duro seria tomar Max Potion esse turno. Ele colocou energia, então não vamos tomar. É. Ok, a gente... Sobe o Tapu Koko. Ok. Drone. É... Desce o Oranguru. Ó, Lissandra acho que foi um bom Drone, hein? Vamos forçar ele a ter o Recute? Sei lá, chamar o Froak com esse Lissandra ou não? Não, recua, sobe o Break e... Não, calma, ainda não. Usa o Oranguru. Certo. Ok, temos a Float. É, recua, sobe o Break. Você não quer bater 20 em área esse turno? Não precisa. Não, esse turno não. Esse turno é mais seguro atacar com o Break. Mas... Tá, e batendo 40, né, no caso? É, batendo 40. Entendi. Isso aqui é dar o Rex. Já que a gente perdeu o Rex, dá o Rex, né? É. Entendi, Dr. Zion. Que a gente tem Lissandra, né? No próximo turno a gente tá ganhando. Não precisa dessa afobação. É. Ainda não, mas... É só comprar uma Double que o Tauros ele já resolve. Não, na verdade, tudo resolve. Tipo, tanto faz. É, com uma Double... Qualquer coisa. Tomamos o N, mas a gente tem o Oranguru aqui que vai ajudar a gente levemente nisso daí. É, o problema é se ele atacar 40. Ó, foi bom, hein? Esse Nogueirão aí. Com esse Nogueira, a gente precisa de bem menos coisa. A gente pode... É. Esse Nogueira foi bom. Ai, ai. Ok, ele vai bater, vai voltar a energia pra mão. Tu colocou 80 de dano na gente. Aham. Olha, a gente tem a faixa musculosa que não ajuda em nada. Mas vamos baixá-la em alguém aqui pra gente... Liga no Topo Coco. Os Oranguru. Vamos lá, vamos ver se a gente pega o Lissandra pra GG. Não pegamos. Liga a Float Stone no Zoroark Break do Banco. Foi mal. Liguei no ativo. Ah, tudo bem. Usa Nogueira. Ah. E só ataca 40, 60, não é verdade. Ataca 40 sem habilidade. Tá. Tá bom. Tem que ser, né? Porque senão ele mata a gente só com a Estrela. É. É, então. Tem que ser, mas aí... No próximo turn, qualquer coisa, a gente pega o da... Rescue Stretcher pra Shining, que vai ficar com 4 no Banco. É, sim. Max Potion foi meio ruim. Tá. Qual que ele atacou? Ele atacou com... Não possui habilidade. A gente tomou o... Tomou o... Não, a gente... Ele atacou com o primeiro. Ele atacou com o primeiro. A gente pode usar tudo. Tudo que você quiser. E a gente tem esse camão na mão. Usa a Maca pra Shining. E o Shining pra 3. Sim, senhora. Temos de uma Double e Lisandre. Calma, veio a Double. A gente pode usar o Ultra Ball pra nada. Não, calma. É... É, liga a Double no Taurus. Ok. Usa o Ultra Ball no N e no Zerark. Falha. Falha. É, tá fácil de vir o Lisandre. Sei lá, se vir o Lisandre no Oranguru, é GG. É isso? É. Nossa aposta? É isso. Uhum. Destrução. Vixe, será que tem? Não tem. Ah, então dá Rex. É, dá Rex. A questão é... Ele tem 3 prêmios, Ian. Se você der o Cicamore, esse turno... Eu acho que ele não consegue levar o Taurus. Se você quiser parcelar... O Cicamore provavelmente coloca... Só que aí tem 17 cartas no deck. Você ia arriscar... Que o Lisandre vai vir nesse Cicamore. Ou não, dá só o Rex mesmo, como que é? É que assim, o Lisandre agora... Eu acho que o negócio pode ser até... Não. É, tem que dar Rex e atacar de Taurus. Porque se ele atacar no Taurus com o Greninja, ele volta morrendo. Ok, faz sentido também. Então ele vai... Não vai poder atacar nesse turno e nem usar habilidade. Então a gente vai causar uma pressão nele. Muito bom, Zion. É isso mesmo. Nesse turno ele provavelmente vai sacrificar alguma coisa, se for o caso. Não, ele não pode sacrificar nada mais não. A minha jogada teria dado totalmente errado. Porque ele usa doce raro. Ah, é verdade. Eu queria matar aquele... Aquele Froak. Virou um Greninja aí o negócio já. E é isso aí. Sim. Ele provavelmente vai subir a Starmie pra tentar tankar. Ele não fez nada. Ele só passou. Ah, ele só passou? Então dá Cicamore, porque... Ah, tem que ser Cicamore. Liga Double no... Calma. É, Double no... Zoroark. A gente ganhou, Zion. Não. Não, a gente não ganhou porque a gente já deu Cicamore, é verdade. É, a gente já deu Cicamore. Faz e só ataca 60. Mas ele vai dar estrela na gente, não vai não? Aqui no Zoroark. Não era melhor não ler ele? Mas tá bom. Ah, agora já foi, né? Mas se ele der estrela no Zoroark, ele não mata o Taurus. Faz sentido. Não, não desce não, nada. Só... A toca. Só bate. É. 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 Se no próximo turnê ele não fizer nada, a gente já ganha. Ah, esse Greninja não vai ficar na frente, né? Ele vai recuar, com certeza. É. Mandou um GG. Vi, será que ele ganhou? Acho que sim, porque ele consegue jogar as estrelas no Chaimin, né? Ele consegue jogar as estrelas no Chaimin, dar a Lissandre nele, entendeu? Nossa, será que ele ganhou? Acho que sim. Com o lance do Chaimin, que eu te disse. Ele já tinha tudo na mão. Ô, louco. Mas acontece. É. Porque aí, ele tem as energias. Falta o Lissandre agora, mas ele deve ter o Lissandre, entendeu? É. É, verdade. Bom, tem que estar na mão o Lissandre. Sim. Ah, mas não é difícil. Ele tem só nove cartas no deck. É. Ele põe embate com o Talho do Luar na gente, Lissandreira. Ah, então ele perdeu. Não, então ele não ganhou. Ele quase ganhou. A jogada pra ele ganhar faltou o Lissandre. Calma. Se ele fez isso, a gente pode dar... Ver o descarte ali. O negócio é dar Hex. Uhum. É, tem que dar Hex nesse turno. Uhum. Calma aí. É, dá o Hex mesmo. Tá. E sobe o... Liga a float e sobe o topo coco. Porque a gente bate 20 e ele fica bem refém das coisas. Ele não vai conseguir nocautear com o Hex. Tá. Beleza. Partiu o Hex. E... Ataca 20 em área. Lembrando que se ele tiver comprado o Lissandre, ou se ele tiver o Lissandre. O problema é que o Greninja usa um Lissandre só, né? É meio cruel, geralmente, na lista. É, mas... Ah, ele fez uma jogada um pouco arriscada. Só que era o que tinha. Não, mas se ele tiver o Lissandre, a gente é. Não tem o que fazer. A gente só vai perder mesmo. A gente só jogou a responsabilidade pra ele mesmo. É. Talvez ele não tenha. Ah, ele não tem. Ele atacou só o Talibu. Então a gente vai ficar refém do Oranguru. Desce o Zorua. Desce o Stard. Desce a Choice Band. É, a Choice Band em qualquer coisa. E o Zoranguru. Não, não, ele não. Tá. Oranguru. Vamos ver se vem o Lissandre. É só vir o Lissandre. Nossa, não sei. Caramba, não precisava ter baixado o Zorua. Talvez teria dado. Não, mas se a gente não baixasse o Zorua, a gente não ia comprar o Tapulele. É porque a primeira carta que a gente comprou foi a Ultra Ball. Ah, é. Ah, mas a gente ia dar a Ultra Ball pro Tapulele, né? Sim. Vixe. Então a gente perdeu. É, mas deu pra ver agora só, né? Calma, usa o N. Se comprar uma Double, a gente dá Sky Return. É, é tudo que a gente tem no momento. É. Não compreendo. Só que aí ele vai... É. Que droga. Ataca o Ventinhar, então. Paciência. Ah, qualquer coisa. Ah, tudo bem. A partida já... Ficou por dezinhos aí, trintinhos. Que pena. É, a partida não é muito fácil, mas... Mesmo assim, deu pra jogar bastante nessa partida. Mas ali foi só porque... Foi só agora que a gente jogou, entendeu, Zion? Tipo, agora, depois que a gente viu as coisas acontecendo, deu pra ver que, tipo, o primeiro draw nosso foi a Ultra Ball, entendeu? Aí, com o draw da Ultra Ball, eu falei, caramba, se tivesse guardado o Zorua na mão, pra talvez pensar nisso, né, da Ultra Ball e dar o Lele. Mas tá aí, vivendo e aprendendo. Ah, seis cartas do deck, dois Lisandre, a gente não comprou, né? É, não compramos Lisandre até o final, acontece. Realmente é uma coisa... Porque tem que ter paciência, não adianta ficar muito bravo com essas coisinhas. Não adianta se pensar com isso. Ah, mas nessa partida, o deck deu uma traída no final. No finalzinho foi. É. E o Greninja fez exatamente o que ele faz, todo jogo. Ele só... Deixou tudo no final. The Frost Mage. Bom, vamos pegar outro. Nossa, que moeda louca essas do Sindacril. Nossa, o que será que é o deck do cara? Olha, Electro, Seek e Incolor. Eu não... Eu não sei se é Garbaldor puro com Tapu Coco. É, deve ser Garbaldor Drampo. Eu não sei se é Tapu Coco, entendeu? Com simplesmente Tapu Lele. Hum, é. Talvez seja. Não sei as opções elétricas do formato atualmente. Eu acho que é só Tapu Coco mesmo. Ou é o deck de Tapu Coco. Sim. Porque não tem grama, então não é Fica Volt e Tapu Gulo. Faz o menor sentido. É, não mesmo. É, vai ser Garbaldor mesmo. Com a certeza. Vamos lá, uma Ultra Ball Dourada. Já temos ali o Sr. Tapu Coco Promo, um Oricório. É o Tapu Coco, é o Garbodor, aquela versão Tethys, né? É o outro Garbodor do Top 8 da Master lá. É o do campeão até. Não, o do campeão é o puro. Não, é com Drampa, não é? É o com Drampa, sim, mas é o puro, não é o com Tethys. O outro Garbodor do Top 8 da Master é o que tinha as Tethys tudo. Tinha Oricório, o Tapu Coco. O dele é só Drampa. É Drampa, Garbodor, Tapu Lele. Ah, tá. Só, mais nada. Tipo, quatro de tudo. E aí? Os Ultra Ball. Certo. Não, outro Ultra Ball. E na Energia. Tark. Tá bom. Vê se tem Bridget. Tem Bridget. Beleza. Dá Tapu Lele pra Bridget. Esse estádio até ajuda, gente. Por causa do Drampa, mas... Nessa partida é melhor nem usar. Dá Bridget pra... Três Oruas. Três Oruas? É, isso aí. Liga Double em um... No Zoroa do Banco. E passa. Tá passado o Sr. Zion. Zion. Parar de errar seu nome, mano. Putz. Ok, tô satisfeito porque essa gameplay tá sendo muito técnica. Tá sendo... A gente pegou dois Dex Metas, não pegamos nenhum Rogue e tudo mais. É. A gente tá tomando 150 de dano. Tipo, tá matando até o Zoroark Break, né? Isso é um pouco complicado. E ele, pelo visto, o Zion, não vai baixar ninguém no banco. A gente não vai conseguir chegar no dano com o Zoroark. Não, mas qualquer coisa... A gente copia o ataque, como que é? Não, qualquer coisa a gente usa o... Deixa ele pegar o Lisandre e vamos perder o com a energia. É. Tá. Sobe o... Não, sobe o Topo Lele, Topo Lele. Qualquer coisa a gente dá stand-in. Sim. Desce a Choice no Zoroark. Ok. Já sai, comer. Nossa, a gente precisava muito da Double esse turno, eu acho. Vixe, não veio. Desce os dois. Zoroark. Liga a Double... Não, não desce o Taurus, não. Liga a energia no... No Zoroark. Não, sem o... Sem Choice. É, isso aí. Dá a maca pra... Zoroinha, lá. E... Desce o Zoroinha e passa. Passa com a Lele na frente ou você quer sacrificar um Zoroark? Pra não dar dois prêmios. Não, tem que ser o Lele, porque aí a gente... Ele vai nocautear o Lele, provavelmente. Aí a gente dá a maca pra... Usar o... Pegar o N. Tá bom. É, passa. Não tá tão ruim se a gente... Se vier as coisas que a gente precisa no próximo turno. Tá menos pior, mas... Bom não tá, não. Eu acho que se fizer um Zoroark Break com uma energia, a gente mata o Dramp em um hit, não é isso? Sim, aí... Porque a gente tem dano no Zoroa. Quantos itens tem no Descartes? Três no momento. No nosso. Ah, é. Tá até um pouco suave. Olha, veio tudo. Nossa, veio tudo mesmo. Veio tudo. Ele apostou nisso e, tipo... Fica um pouco caro, né? Eu já vou subir esse daqui, tipo... Só por... É. Mas não dá o Special Charge. Não vou dar o Special Charge. Sim, senhor. Mas põe energia aqui, né? É, isso aí. E você quer fazer mais alguma coisa? Dá o Nogueira. Agora o cara apostou errado. É. Porque... A gente vai no Coutinho ao Drampa com o Furioso e ele não vai ter resposta. Nossa. Nossa, dozeio. Agora a gente tá suave. Tem tudo. Tem outra bolsa. Tem Chaymin. Tá com Tapulele. Tá com muita coisa aqui pra jogar fácil. É. E no próximo turno, a gente vai ligar energia no Zoroark e da Lisandre no Trubst. Aí ele vai ficar sem resposta mesmo. Vamos ver se ele não vai investir no Lely, né? Tipo, alguma energia, alguma coisa. Mas independente, é tipo... É, se ele investir no Lely... Tipo, não vai mudar muita coisa. Se ele ficar ligando um monte de energia no Lely, a gente prepara o nosso. E aí vai ser bem mais fácil de dar um hit com o nosso Tapulele. Tá. E ele só passa. Bom, acho que ficou tranquilo, né? Faz aquela play, você quer fazer mais alguma coisa. Fora isso. Não, da Lisandre, stand in. E pronto. Knockout. Agora enroscou pro cara. É, empatamos. Sim. Ah, mas na questão do tempo mesmo... Mas no campo, a gente tá totalmente em vantagem. Agora ele veio com o Lely, como eu pensava que ele ia fazer aí. Uma hora ou outra. Mas esse Lely aí, ele não tá com muita pressão, assim. Ele tá causando 80. Aí a gente vai subir o Zoroark Break e ele vai causar só 60. Mas eu acho que a gente pode, como ele colocou energia nele, ele vem de Nogueira, caramba, beleza. Ah, ele vai dar Knockout. Mas a gente pode, com o Break, com uma energia, a gente copia o ataque do Lely mesmo. Não, o de energia. Coloca um bom dano nele, com a faixa. Que a gente pode parcelar em dois turnos. Sim. Pode subir o Break mesmo. O Break? Tá. Evolui ali. Liga a faixa no Zoroark sem dano. Float no Zoroark com dano. Dá o Tapu Lely pra N. Você não quer usar a carga? Não, 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 melhor não. Quanto menos item, melhor. Ah, eu acho que ele não volta mais com o Garbodor nessa partida, não. Ah, então pode usar, velho. Tem dois? Não, tem uma só, mas eu acho que é porque a gente precisa dela, sabe? Com N. Sim, sim. E eu acho que antes tem que trazer o Oranguru também. Posso trazer o Oranguru? Pode. Se ele tiver por lá, né? É, tá aí. E dá N. Podia ter dado o Chaimin, cê sabe, né? Mas tá bom. Não, o Chaimin pode ser ruim porque se ele compra uma Dumbledore, uma Choice no Lysandre... Na passada a gente perdeu por causa do Chaimin, inclusive. Ah, então. Não, mas ele não precisava ter matado o Chaimin. Poderia matar o Zoru e o Tapu Koko. Beleza, é isso aí. A gente vai parcelar mesmo se ele der o Field Blower no Choice Band, a gente continua ganhando no Code. A gente tem Scamora, a gente tem tudo o que quiser, né? Porque a gente tem Maca, tá com o Lysandre, tá? Nesse momento, preocupa com esse Garbodor ou não? Deixa ele vir pra cima com o Garbodor, não tem problema. Quantos itens na descarte? Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. Ah, seis? Nem preocupa, não. Aí não usa nada na próxima turnha, só... Ataca mesmo. Se ele mantiver esse daqui na frente, né? É, provavelmente, né? Tá. Se ele não atacar, ele não vai... Ele fez dois Trubish, então, tipo, não adianta. Vai ter Garbodor no próximo turno. Não tem o que fazer. Sim. É. Talvez seja até bom usar a Maca e já pegar uma saia que eu marco com o Tapulele, porque... No pior dos casos, o cara faz um Garbodor de Garbotóxin. E não deixa a gente usar o Tapulele. Uhum. Então, acho que é até melhor. Ah, farei isso, então. Olha, ele recuou, tá vendo? Já vai ter que gastar o Lysandre. Não, o Lysandre não mata mais agora, né? É, o Lysandre não tá matando, não. Eu vou tirar o estádio e o negócio dele. É, pode tirar. Mas eu acho que tem que usar o Lysandre mesmo. No Tapulele. Calma aí. No Tapulele e põe a energia do turno no Zoroark, é isso? Vê o discard ali, como que tá. É. Usar maca pra um Zoroinha? Não. Calma. É. É, do Lysandre... E se não vier, a gente bate só 40 mesmo. Se não vier a energia no Oranguru. Ah, mas vai vir. É, então, Mara. Não, calma. Com o Oranguru não vai vir, não. Por quê? Não, com o Oranguru não vai vir, não. Eu acho que a gente tem que dar Scamora ou N esse turno. Não, usa isso, usa isso. Faz isso. Lysandre? Dá Lysandre. É, e dá Oranguru. Tá bom. No pior dos casos, a gente bate só 50 e deixa por 10. Mas... Não, não, não. Não era pra usar. Não era? Não, porque agora eu aumento o dano do Garbodorna. Não, mas... Mas, Zion, você queria comprar uma energia com uma carta? É, mas a gente vai... Você tem muita fé, Zion, meu Deus. Pega o Tapuleiro, então. Mas não é pra descer, tá? Deixa ele na mão e usa o Oranguru. Não, mas agora que eu já peguei... Será que não, Zion? Deixa eu usar esse Tapuleiro. Eu só quero comprar duas cartas. Não, mas e se a gente comprar um Shai Min? Foi que nem o outro jogo. Se a gente comprar um Shai Min, acho que isso aumenta bastante. E tem 22 cartas no deck. Não é difícil a gente comprar uma Double Shai Min, qualquer coisa. Tá bom. Vamos lá. Aprendizado do jogo anterior. Ultra Ball. Olha a Ultra Ball aí. Nossa! Ultra Ball pra... Pra Shai Min. Nossa, que sorte. O senhor cantou a jogada. O senhor aprendeu mais rápido que eu já. Calma aí, calma aí. Vixe. Ele tem três cartas na mão? Vê o descarte dele ali. Antes de descer o Shai Min. Tá, pode passar. É... Eu não tô confiando que ele vai ter o Lisandro e o Garbodor, mas... Será que ele tem? Eu acho que é melhor a gente jogar mais... Calma aí, vê quantos itens tem nesse card. Ele já consegue matar a Tapulele. Ah, se ele já consegue, então... Ele consegue matar a Tapulele. Ele consegue. Tá, beleza. Se ele não comprar... É, vê as duas Double. Então liga a Dama no... É... Zero Arc mesmo. E... Os Stand-In. E Knockout. Tá. Vamos lá, torcer, né? A gente jogou a responsabilidade pra ele. É. Ele tem... Se ele tiver, paciência. A gente lutou até o último turno. Eu acho que... É o que tinha que fazer. De novo vai ficar assim. Até o último turno. Temos o Garbodor. Temos a Energia já. Ah, ele tem o Vespero. Ah. A Mizandria... Ah, não tinha que fazer. Paciência. Ai, caramba. E a gente não teve como dar N também. Tipo, não tinha muito. É. Nossa. Tamo dando muito azar. Tamo dando muito azarzinho. Ué, não fica chateado não. Tá tranquilo. As duas partidas foram ótimas. Tipo, você pode... Não é porque a gente perdeu, sabe? Eu acho que o pessoal tem uma maturidade bem... Bem grande já pra, tipo, assimilar isso. E, tipo, ter um bom entretenimento. Eles estão aqui, eu acho, pra assistir um bom entretenimento. Bom, eu não sei se dá tempo, cara. Eu acho que a gente vai enrolar demais. Eu vou tentar jogar isso um pouco mais rápido. Vai ser um Garbodor. Pra gente... Nossa, que moeda louca essa do Alola Raichu. Eu acho que ela vem com kit treinador. É, do Raichu Lighter Rock, né? Pô, Copag, me manda meu kit treinador, velho. Eu quero muito essa moeda. Olha, começamos bem, hein? Com recurso de recuo gratuito. É, começamos bem essa. Quem vai começar essa? É, ele começa. Todas. Ok, ele explita um pouco os Trubbishs. Ele usa um pouco do mais novo. Sei lá. Nossa, começou com três Trubbishs na mão. Que sorte dele. De novo, a jogada de sempre. Ultra? É, Ultra no N. Na Ultra. E na Ultra? É. Tá pro... Vê se tem a Bridget, né? Tá aqui, sempre tá aí. Sorte. Tá pro Lery pra Bridget. Eu ia falar pra você descartar a energia. Mas você quis descartar a segunda Ultra Ball? Não, mas acho que era... É só pra evitar dano no começo do jogo. Era melhor, é que a gente não conseguiu controlar no outro jogo. A gente deu um pouco de azar, né, até. Você quer dar essa Bridget pra quem? Zorua, Zorua, Zorua ou... É, três Zorua. Energia no Zorua. Passa. Ok. Temos dois itens. É, tá tranquilo ainda. Nossa. Garbador de... Garbotox. Nossa, tá pro Lely. Acho que ele vai pegar uma Psychomore, um N. Deve ir de Psychomore mesmo. Ou N mesmo. Alguma coisa pra gerar a mão. Aí depois ele fecha os tools. Agora que ele já deu o Lely, talvez já tenha até a ferramenta na mão. Só que vai fazer o Garbador só agora. Não, ele não tinha nada. É, não tem nada. Essa é a versão com Rainbow, né? Que ele tá usando. A versão com Rainbow. Deve então ser com Drampa. Essa até o momento, sim. Sim, com Drampa. E deve... Deve ser... Essa daí deve ser a versão do campeão da Noruega lá do norte-americano. É. Talvez. Ó, já fez o Garbador. Isso. Eu quero que ele baixe mais um Pokémon. Com esse Pokémon a gente consegue matar com o Zoroark. Só que aí vai ficar a guerra de estágio 1, né? Estágio 1 de 1 prize contra estágio 1 de 1 prize. Até uma hora a gente não comprar a Double. É, deve ser com Drampa mesmo. Deve ser do cara da Noruega lá. E ele... Zion, eu tô pensando errado? Ou eu tenho que... Olha só, top decamos o Zoroark. Então talvez não precisa nem do N, né? Pra evitar pôr mais dano na mesa. Ele tem duas cartas na mão, tem nada. Liga a energia no Zoroark. Ele nem atacou, né? Só passou. Ele nem atacou. Eu não entendi por que ele não atacou. Não fez sentido, né? É. Só guarda, né? Mantém essas 40 aí. Aham. Ataquei. Deve ter sido pra evitar o dano no banco pro Drampa. Que ele não atacou. Porque senão o Drampa vai atacando. Mais fácil. Essa aqui tá difícil pro cara. Porque... Ele não tá... Ah, era um VS. Tá, ele tem tudo. Ele vai renovar a mão inteira, ele vai dar um Scamore. É. Esse deck vai... Quatro Floats. Alguma hora vai vir essa Float Stone dele. Tipo, não... Que é o que ele precisa agora, né? Senão ele vai... Se não veio a Float, ele fez mais uma jogada errada. Não, mas a Float tá aí. Ok. A Float podia ser que nem o Lisandre no primeiro jogo. Não foi nunca. E... Aqui, Zion, a gente não tá com energia especial, né? Então a gente tá levemente seguro. E ele só que ficou um Drampa. Ele mandou um Drampa pro... Não, mas o Drampa não vai morrer ainda. É, não vai morrer, mas ele deixou ele ir, né? Tipo, vai ser algo fácil depois. A gente precisa dar draw de um Lisandre. Lisandre. Ah, não. Tá, vai. Zoroark. Zoroinha. Com N ou sem N? A gente continua o nosso jogo. Porque com N, se a gente pegar a faixa, a gente leva. Vixe, ele desceu o outro Drampa? Sim, ele desceu o outro Drampa. Então com a faixa, a gente tá levando. E pra mim, a gente até abria um pouco as pernas aqui, sabe, Zion? Tipo, sei lá, dava o ventilador de campo. Não sei se é necessário parar a habilidade do Garbador agora. É, eu acho que é melhor só usar fez pra N. Só o N mesmo, né? Tá, e torcer pra vir a faixa. É. E a gente tá tomando 60 de dano. Ah, não veio. Nossa, três double. Tá, tudo bem. Desce uma double no... É, no Zoroark. E ataca. Tá, lembrando que com esse dano, como esse deck não é um deck que utiliza, o Tapococo já tá levando esse Drampa também, a qualquer momento. Ah, sim, então. Então, no próximo turnê a gente tem a double. Atacar de Tapococo e... Fica suave. Se ele não tiver a float e a double, ele não vai conseguir o knockout no Zoroark. Que vai abrir uma vantagem pra gente. Uhum. Ele vai ir de Cicamor. É o terceiro Cicamor dele já, ele já... Correndo muito com o deck. Tá cavando muito o recurso. É. Ok. Float e double, é. Veio que ele precisava, mas... Sobe o Tapococo. Ok. Usa a Neste. E pega o Guaranguru. Sim, senhor. Double e... Knockout? É, double e ataca. Ok. Um, pronto, dois. Ó, veio a faixa, hein? Interessante. É, mas ele provavelmente vai ter o Lisandre, né? É, mas a faixa tá fechando o dano certinho, viu? Se ele não tiver... Se ele não tiver, tá fechando certíssimo. Ele tem o Lisandre. Sim. É. Ok. Mas bom, vamos lá. Não, não dá. Não dá com a Lely, não dá com nada. Calma só, se a gente comprar um Nogueira, talvez. 20, 1, 2, 3, 4, 5. Não, não comprou mais nada. Ué, tudo bem. Desce o Drampa. Liga uma básica no Drampa. Recue e baixe pra descartar. Liga a Choice no Drampa e dá N. Que senhor. Beleza. Tá, é... Recue e descarte a energia do cara. Beleza. Se ele comprou a Double, ele é muito sortudo, mas... Mesmo assim, ele não vai tá nocauteando. É. É que ele vai dar de novo, Skamora, ele vai cavar a faixa, o Zion. Ele precisa da faixa, e a faixa ele consegue. Daí, ó. Sortudo. Caramba. A gente tá dando muitas artes. Agora eu preciso do milagre aqui, ó. O primeiro milagre veio. Dois milagres que eu precisava. Mas não adianta. A gente tem que dar... Lisande no Tapulele. E atacar de Fly and Flip. Pode ligar o Choice no Tapu o Coco. E ataca. Fly and Flip. Não, não dá seu Taurus, não. Beleza. Eu esqueci do Garbaldor da habilidade, como eu sempre faço. Eu tava querendo evitar cartas na mão pra fazer... Ah, ele tem a Double, ele tem... Nossa. Só falta ele ter o Lisandria, aí ele acaba. Deve ter, viu, Zion. Infelizmente. A gente... Tá dando muito azar. Olha aí, o Lisandria. E é o GG. E tem o GG. É, gente. Acontece. É. Acho que foi bom. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Zion, paciência. Mas eu acho que foi tudo muito... Foi tudo muito bem jogado, Zion. Não fica chateado, não. O deck tava rodando melhor no campeonato. Com certeza, né? Poxa. Mas, Zion. Cara, quero aqui te dar os parabéns, Elio. Tipo, valeu demais. Sabe por estar representando o Brasil. Tipo, torneio gigantesco. A gente colocou dois brasileiros no top 8. Você foi um deles. Muito obrigado pela participação aqui no vídeo. Agradecer seus pais também por terem te liberado aí. Que eu tenho certeza... Sei lá, você deve estar com sua mãe aí. Um pouco mais coruja aí em cima. Torcendo pra acabar logo. Tem que dormir, tem que jantar. Muito obrigado, Zion, pela participação. Se você quiser mandar recado pra alguém, pode mandar aí. Faz alguma... Fica livre. Eu quero agradecer pro meu time e pro Rafael que eles me ajudaram a fazer a lista. Uhum. Beleza. Tamo junto, então. Galera, tudo de bom pra vocês. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, Zion. Valeu demais. Faz o Brofist aí e vamos encerrar. Valeu. Tchau, tchau, galera. Brofistos Brothers. Uhum. Uhum.